O Pato Vinha cantando alegremente Quém, quém Quando uma régua só rindei Pede para entrar também No samba, no samba, no samba O Ganso Gostou da dupla e fez também Quém, quém, quém Olhou para o cisne e disse assim Vem, vem, que um quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Forou ensaiar para começar O tico-tico no fumbá A voz do Pato era mesmo desacato Jogo de cena com o Ganso era amado Mas eu gostei do final Quando caíram na água Ensaiando o vocal Quém, quém, quém Quém, quém Quém, quém Quém, quém, quém O Pato Na veranda A lagoa Foram ensaiar para começar O tico-tico no fumbá A voz do Pato era mesmo desacato Jogo de cena com o Ganso era amado Mas eu gostei do final